Como saber quando o cão está desidratado? Observe a cor do xixi dele. Tem que estar com uma cor clarinha. Na imagem temos um xixi de cor mais escura. Teste de turgor de pele. Puxe a pele do dorso do cão. E ao soltar, ela deve voltar imediatamente. Não puxe com força. Outra maneira é analisar se a gengiva está úmida. Caso não esteja, pode ser um sintoma de desidratação.